Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou começando mais um vídeo aqui para o canal e esse vídeo vai ser um vlog de produção. Eu vou gravar toda a minha produção de um caminho de mesa que eu estou planejando fazer com essas duas linhas aqui. Esse caminho de mesa que eu vou fazer, eu nunca fiz esse caminho de mesa, eu tirei a ideia do Pinterest e eu amei muito o caminho de mesa, a foto que eu vi lá, fiquei apaixonada de imediato assim, gente, foi amor à primeira vista. E lá a pessoa que fez o caminho de mesa, ela fez na cor branca e na cor rosa. Então, eu vou reproduzir com esse caminho de mesa. Eu sei que não vai ficar assim igual, 100% igual, até porque a gente vendo uma foto não consegue contar os pontos muito bem, né? Mas só que, assim, o desenho, ele é um desenho fácil de fazer. Então, eu sei que eu vou conseguir reproduzir. Posso dizer que eu não vou, que eu não consiga reproduzir, assim, com a mesma quantidade de pontos da foto, né? Mas eu tenho certeza que eu vou dar conta desse caminho de mesa e eu quero muito conseguir. E essas duas linhas aqui, gente, está em casa há muito tempo, dando sopa por aqui. Eu não sei pra que foi que eu utilizei essa cor rosa aqui. Eu sei que eu tenho bastante dessa cor. Já tentei fazer um trabalho com ela e não deu certo. Eu desmanchei, tive que enrolar tudo aqui de novo. E essa cor aqui é o rosa, da mesma marca que eu utilizo, da Riontex. É do lote 7436. Então, eu vou estar tentando utilizar toda essa linha aqui. Eu tenho certeza que vai dar pra fazer essa linha aqui, vai dar pra mim fazer um caminho de mesa, pelo menos, do tamanho dessa mesa aqui, que é 120 centímetros. Vou utilizar também esse restinho de branco que eu tenho aqui. Não é um restinho, né? Eu acho que eu tenho mais de meio cone de linha, mas é bastante. Esse aqui é o branco 8123, o lote dele. Era a cor que eu estava utilizando antes dessa nova remessa que chegou pra mim, né? Que eu comprei de linha branca. Então, esse daqui, tipo, tá ali sobrando e eu tenho que utilizar. Eu não gosto de linha ocupando espaço ali, sem ter outra cor. Por exemplo, eu não tenho outro cone, né? Da mesma cor desse daqui, nem da mesma cor do rosa. Se eu tivesse, gente, eu não estaria utilizando pra fazer esse caminho de mesa. Porque o intuito é usar mesmo sobrinhas, restinhos de linha pra fazer esse caminho de mesa. Eu acho, na minha opinião, né? Que esse caminho de mesa vai ser bem econômico. Depois, no final desse vlog, no final da produção, eu vou falar pra vocês se é um caminho de mesa econômico, mas eu acho que é pela forma dele que ele foi feito, pelos pontos, né? Pelo desenho. Eu acredito que ele vai ser bem econômico e bem rápido de se fazer. Então, é isso, pessoal. Eu vou começar, vou iniciar e logo eu venho mostrar pra vocês o que eu... o comecinho, né? O que eu vou utilizar pra fazer, como que eu vou fazer no começo. Para estar iniciando esse caminho de mesa, eu vou trabalhar com a minha agulha mesmo, que vocês já sabem que eu trabalho, que é a número 2. Com a melinha de cedo, eu vou utilizar o isqueiro e uma tesoura para estar me ajudando nos arremates. Então, é isso. Vou lá dar início. Olha a minha grande evolução. Só que não, né? Bom, fiz aqui só uma florzinha, pra ter ideia do tamanho que ela vai ficar. E dei início aqui na base, né? Na parte central do caminho de mesa. Por enquanto, pode estar parecendo muito confuso, mas... é... em breve eu vou mostrar pra vocês como que realmente vai ficar. E é isso. Eu vou fazer mais da parte central e vou fazer mais florzinhas pra mim poder estar unindo na base. E é isso. Vamos trabalhar. Vou trabalhar mais um pouquinho. Hoje já é outro dia. Ontem eu não consegui fazer muita coisa, porque eu também tô trabalhando em uma encomenda. E, claro, que a encomenda é mais importante do que fazer esse outro aqui, né? Esse daqui é mais um... é uma novidade que eu quero trazer, que eu achei bonito e eu tenho as linhas sobrando. Então, eu vou trabalhar nesse caminho de mesa aqui. Só que vai ser aos pouquinho. Fiz aqui as duas fitas que eu vou precisar pra fazer esse caminho de mesa. Olha pra vocês. Fiz com 55 carreiras. Esse caminho de mesa aqui, ele... a gente aumenta essa parte central dele de nove em nove carreiras. Então, a gente faz múltiplos de nove. No final, acrescenta mais um. Porque a primeira flor que vai aqui, tanto na lateral como aqui no meio, ela... a primeira flor vai ocupar dez carreiras. As demais vai ocupar apenas nove carreiras. E eu ainda tenho bastante linha aqui na cor rosa, ó. Vai dar pra fazer aqueles miolinhos da flor. Vai dar e ainda vai sobrar ainda, eu acho. Vamos ver. Agora, eu vou focar apenas nas florzinhas. Vou fazer todo... Como se diz? Toda... Aquelas bolinhas na cor rosa pra fazer as flores. E depois, a união. Eu vou fazer a conta aqui. É... Eu vou precisar pra esse caminho de mesa aqui. Em cada ponta, nós teremos dez flores. Então, dez vezes dois, que são dois bicos. Ops. Dez vezes dois. Serão vinte. Aí, aqui no meio, eu fiz isso daqui pra seis flores. Então, teremos seis aqui, com seis aqui, doze. Mais seis, dezoito. Mais dezoito. Então, eu acredito que se eu não errei na minha conta, eu vou precisar de trinta e oito florzinhas daquela que eu já mostrei pra vocês. Então, simbora fazer as flores. Assim que eu fizer, eu volto aqui com vocês. Oi, meninas! Estou de volta. E, gente, não mostrei mais pra vocês, assim, aos pouquinhos, né? O caminho de mesa. Já tô mostrando ele finalizado aqui. Olha só como que ele ficou bonito. Já terminei. Eu meio que corri pra fazer esse caminho de mesa. Fiz ele bem rapidinho pra poder postar a videoaula pra vocês amanhã. Hoje é sexta, amanhã é sábado. Já tô editando o vídeo desse caminho de mesa aqui. E vou editar esse hundo, que é de produção, né? Porque tem muita coisa que eu falo nesse vídeo que eu não vou falar no... Na da videoaula. Então, vamos lá. Vamos às considerações finais. Primeiro, eu quero mostrar ele todinho pra vocês. Olha como que ele ficou bonitão. Com o caminho de mesa bem charmoso, bem delicado. E o mais importante, gente, gastou pouco material. Ele ficou quase do tamanho da mesa. Ele ficou medindo aproximadamente 115 cm por 34 cm de largura. Então, é um caminho de mesa com uma medida muito boa. Muita gente gosta de caminho de mesa com essa medida, né? Pra ficar só em cima da mesa, não ter caimento. E é isso. E se eu quisesse ter feito ele maior, eu podia ter feito. Porque sobrou muita linha. Vou mostrar pra vocês agora. Do cone de linha branca, sobrou isso daqui. Então, dava pra fazer mais umas quatro ou cinco... Vamos supor, mais quatro florzinhas, né? Pra podíamos ter aumentado mais quatro flor. E estaria, então, um caminho de mesa ideal pra uma mesa de quatro cadeiras. Só que, como eu tava gravando videoaula pra vocês, já tinha gravado a fita. A videoaula da fita eu não quis aumentar depois pra poder... Ficar certinho na videoaula, né? Mas, me sobrou bastante linha branca aqui, ó. Eu mostrei, né? No início do vídeo pra vocês. O quanto tinha. E agora, o quanto sobrou. Do cone de linha rosa, sobrou mais ainda. Sobrou um pouquinho a mais do que do branco. Então, nota-se que é um caminho de mesa econômico. Né? Podia ter feito mesmo. Realmente, ele daria pra fazer um caminho de mesa com 150 centímetros. Uma medida muito boa pra uma mesa de quatro cadeiras. Com caimento e com pêndulo. Que ia... A linha ia dar perfeitamente. Então, a gente chega à conclusão que esse caminho de mesa é bem econômico. Muito econômico. Dá pra vocês fazerem com restinhos de linha. Que a minha intenção era essa, né? Utilizar o restinho de linha. Mas, agora, realmente, sobrou mais um pouquinho de linha. Mas, é isso. Aí, na casa de vocês, vocês vão conseguir aumentar conforme a linha de vocês derem pra fazer. Além desse caminho de mesa ser muito econômico, dá pra vocês utilizar as sobrinhas de linha que vocês têm. Dá pra fazer ele super colorido. Ficaria lindo fazer com três, quatro cores esse caminho de mesa. Aí, coloca uma cor mais neutra, né? Na fita aqui. E depois, na... Ou no biquinho, ou aqui na bolinha, a gente fica... Faz assim, de cores bem diferentes. Pra ficar um caminho de mesa colorido. Então, dá pra utilizar bastante as sobras de linha que vocês tiverem aí. Outra coisa. Esse caminho de mesa, ele é bem rápido de se fazer. Se você for uma crocheteira bem rapidinha, que trabalha bem, consegue fazer esse caminho de mesa nessa medida em apenas um dia. Eu, no meu caso, eu sou muito detalhista. Eu sou um pouquinho lerdinha pra fazer. Eu gasto mais ou menos um dia e meio pra fazer esse caminho de mesa aqui. Porque, ontem, eu peguei pra fazer ele. E eu, praticamente, fiz ele todinho. Que a única coisa que eu tinha pronta era as duas fitas. E eu acho que uma florzinha e duas bolinhas que eu tinha mostrado pra vocês. Coisa assim. Ou algumas bolinhas só. Que eu tinha feito em outro dia. Eu, praticamente, fiz esse caminho de mesa inteiro ontem. Então, essa é uma peça que dá pra vocês conciliar aí com as encomendas que vocês já estão fazendo. Vai fazendo durante a semana. Cada dia faz um pouquinho. A hora que chega no final da semana, você já tem uma peça à pronta entrega, né? E, agora, que a gente já tá indo pro final do ano, é muito bom ter caminhos de mesa à pronta entrega. E, porque, sempre tem, né? Aquela cliente atrasadinha que quer encomendar algo ou comprar algo, assim, né? De última hora. Então, é muito bom ter essas peças pequenas. Que dá pra vocês venderem muito bem. Agora, no final do ano, e fazer uma graninha boa. Além de muito econômico e muito rápido, esse caminho de mesa é muito fácil de fazer. Não tem nada de complicado nesse caminho de mesa. É somente ponto alto e pontos baixos que a gente faz nesse caminho de mesa. Então, é uma peça que qualquer iniciante consegue fazer. É só prestar bastante atenção na hora das emendas. Porque as fitas e fazer a flor não tem segredo algum. É só mesmo prestar atenção na hora das emendas. Pra poder conseguir fazer ele direitinho. E vocês podem estar fazendo ele também no comprimento que vocês desejarem. E a largura é só vocês aumentar, como eu falei, colocando mais uma fita. Bom, gente. Esse é o vídeo, então, de produzir nesse caminho de mesa, né? Olha só pra vocês verem, mais uma vez, a quantidade de linha que me sobrou. A linha rosa sobrou bastante. A linha branca sobrou um pouquinho menos, né? Porque é a cor que mais gasta. Eu já tô imaginando esse caminho de mesa em branco com azul. Um azul bem clarinho, um azul bebê. Branco com amarelo, branco e lilás. Nossa, acho que ficaria muito bonito. Então, é isso, gente. Pro vídeo de hoje é isso. Eu queria mesmo era mostrar pra vocês, né? A quantidade de linha que eu gastei. E o quanto esse caminho de mesa é econômico e rápido e fácil de fazer. A videoaula, a primeira parte da videoaula desse caminho de mesa vai amanhã pro canal. Vai sair amanhã às 6 horas da tarde, sábado, tá? Então, vocês já podem preparar o material aí. Pode escolher as cores que vocês vão utilizar. Porque amanhã já vai dar pra vocês começarem a fazer esse caminho de mesa aqui. Se vocês gostaram desse lindão aqui, já deixa bastante like pra ele. Me conta que cor que vocês vão separar aí pra fazer esse caminho de mesa. E se vocês já estão preparada pra amanhã. Porque amanhã nós começamos, tá? Ok? Então, até amanhã. Até a nossa videoaula, né? A primeira parte dessa videoaula. Muito, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o finalzinho. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, tchau.